Super Man ficou fraco, o Pinguim jogou Cripto Nita Lex, Luto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Super Man ficou fraco, o Pinguim jogou Cripto Nita Lex, Luto e Coringa, roubou o laço E aí? Ô, ligando a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge Mulher Maravilha Ai, 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 ai Foge Mulher Maravilha Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Mulher Maravilha Foge Mulher Foge, que foge, que foge Mulher Maravilha Ô, com Super Man Foge Mulher Maravilha Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Mas você é minha maravilha E eu sou seu Super Man No Swing aqui do Leva No Swing aqui do Leva Eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha E eu sou seu Super Man No Swing aqui do Leva E aí? Ô, ligando a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Super Man Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Sou Super Man Foge, foge Foge Mulher Foge Mulher Maravilha Foge Foge negrina Foge 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 Mulher Maravilha Ô, com Super Man Foge Foge Mulher Maravilha Ô, com Super Man Foge, foge Sua fora é Pode, 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 pode Superman ficou fraco, o pico e jogou quinto linda Lex, Luto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Superman, swing do levo O pico e jogou quinto linda, Lex, Luto e Coringa Roubou o laço, e aí? O ligado é justiça, tudo é dominada Sim, Mulher Maravilha, ai Mulher Maravilha, ficou super meio Mulher Maravilha, seu super meio Mulher Maravilha, eu disse, pode, pode, pode Mulher Maravilha, ficou super meio Ó pude, negoana, gevando super meio Se eu te pego, aguente aí, Mulher Maravilha A tua mais turnu Super amigo É Black Strike, é um parangolé, é a harmonia do sol É um fantasmão, é o Ed City, somos todos super amigos Ô ligada, a justiça toda dominada, agora é sua prima saída Foz de Mulher Maravilha, ô Cusumpermin Foz de Mulher Maravilha, ô Cusumpermin Foz de Mulher Maravilha, novo e carnaval Nesse verão, homem suingão Foz de Mulher Maravilha, ô Cusumpermin Foz de Mulher Maravilha, corre ensinando e te pega Aprende aí Mulher Maravilha, estamos atrás dele